Fala pessoal, venho apresentar hoje mais um veículo disponível aqui na nossa loja. Hoje estou aqui com essa linda caminhoneta, uma Toyota Hilux SRX 2019. Nessa versão 2019, a Toyota fez uma comemoração de aniversário de 50 anos. Caminhoneta de total procedência, muito nova mesmo, segundo dono. Socorro ainda zero, os pneus originais. Nessa versão, ela mudou as rodas, exclusiva nessa versão e na SW4 Diamond. E também o interior com teto preto, ficou um diferencial bem legal. Caminhoneta muito nova e completa, né? Banco motorista com regulagem elétrica, os bandos em couro. Na parte de trás também, novo. Vou mostrar aqui um pouco do interior também. Possui multimídia completo, com touch, GPS, né? Ar-condicionado digital, parte de controle e tração. Tração 4x4 e reduzida. Ela vai vir com modo eco e modo power. Câmbio automático. Chave de presença e vem também com a chave reserva, todas as chaves. Caminhoneta é de segundo dono, tirado zero aqui na Rai Toyota. E as revisões dela, todas feitas na mesma concessionária. A última foi feita agora com 30 mil quilômetros. Ela possui botão start-stop. Piloto automático, comandos do computador de bordo e do som. Aqui na parte de trás, a parte do farol de milha e luz neblina. Faróis automáticos. Até vou dar a partida aqui pra vocês. Pra mostrar a quilometragem. Ela é 2019 com a baixa quilometragem. Apenas 35 mil quilômetros. É uma letra toda original. Para-brisa, como todos os vídeos originais também. Vou mostrar aqui pra vocês. Diferenciada mesmo. Até pra finalizar, essa versão de aniversário. Caminhoneta também mudaram a frente. Grade, para-choque, farol. Farol full LED. Farol de milha, luz de urna, farol alto. Todos os faróis mesmo. Diferenciada, hein? Pro pessoal que procura uma caminhoneta. Então convido vocês pra virem até aqui a nossa loja. Conferir pessoalmente. Ou entre em contato comigo. Ou com outro vendedor. Passaremos mais detalhes. Até o próximo vídeo pessoal.